Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal depois de um certo período né eu tô trazendo um novo vídeo aqui para vocês estava um pouquinho ausente que eu tava fazendo os outros trabalhos aqui que não tava tendo como eu conciliar a arte né com o meu dia a dia e agora voltou tudo ao normal hoje eu tô trazendo aqui para vocês né um desenho da Disney é o Mickey o Donald e o Pateta né esse esses personagens fizeram parte da minha infância eu não perdi um capítulo na televisão gostava bastante deles outras vezes né já tive a intenção de tá desenhando né e não tinha surgido a oportunidade dessa vez surgiu a oportunidade só que esse desenho galera não é assim um desenho animado né um anime mesmo né vamos falar assim é eu trouxe esse desenho aqui mais para o meu nicho né do lado que eu gosto que é o realismo que eu gosto de dar bastante exatidão eu gosto de estar trazendo bastante detalhes né e essa referência me chamou bastante atenção com relação a mescla de cores né os degradeza e de de transição de uma cor para outra então assim é um trabalho que eu gostei muito de estar fazendo por se tratar de um trabalho da minha infância né que eu sempre desenhei em lápis grafite e dessa vez eu tô trazendo ele aqui por semi-realismo vamos falar assim né vocês podem observar aí que o desenho não é só aquela cor chapada é eu sempre trago aí os efeitos de luz e sombra são poucas linhas né traços de linha igual todos os animes geralmente tem a linha arte né que são aqueles contorno preto aqui no caso aqui não é bem assim não e eu gostei muito né dessa referência por se tratar de um ambiente alegre né uma praia e eles estão assim bem felizes né então foi bem gostoso mesmo de estar fazendo esse trabalho e falando um pouco do trabalho é esse papel que eu tô usando aqui é o o filiperson de profissional né de 200 gramas com 30% de algodão os lápis que eu estou usando são os lápis da mapede essa caixinha com 72 cores e eu gosto demais de estar trabalhando esse papel com esses lápis eu acho que eles se adaptam muito bem esses lápis da mapede são a linha escolar e eu gosto muito de estar trabalhando com esses lápis da mapede falam-se muito dos lápis da faber castell mas no meu entender e isso é um ponto de vista meu tá não estou falando que um é melhor ou pior eu gosto mais de estar usando esse da mapede do que o da linha da faber o eco lápis o super soft eu gosto muito de estar trabalhando com ele que é um lápis mais macio e mais uma vez galera vem pedir a vocês aí aquele apoio né deixando aí para mim o like e se não for inscrito né se inscreva no canal ative o sino das notificações né o sininho das notificações para estar recebendo notificação de outros vídeos que eu vou estar postando eu quero estar voltando aqui a postar sempre né uns três trabalhos por mês né a cada dez dias ou quatro um semanal e vamos ver no decorrer aqui como que vai ficar e tem algum trabalho aqui que eu já iniciei né trabalho de olhos sobre tela é uma pintura que eu tô fazendo aqui uma imagem grande né no tamanho de um metro e vinte por oitenta e essa pintura pessoal se trata de uma imagem né que eu tô fazendo aqui de Cristo e já tá bem adiantada assim que eu tiver é concluir dela eu vou estar trazendo aqui no canal eu tenho um outro trabalho aqui também um desenho de olhos sobre papel um trabalho aqui um desenho de um tigre que tá quase finalizado também assim que tiver pronto vou estar disponibilizando aqui para todos verem aqui ok e o trabalho pessoal quase concluído né é agradeço a todos aí por ter assistido o vídeo aí até aqui no final ter ficado comigo aqui até no final se vocês tiverem alguma sugestão aí também para mim tá fazendo algum tipo de trabalho grafite ou lápis de cura algum personagem se quiser deixar aí uns comentários pode deixar qualquer sugestão aí também que vai ser bem vindo aqui para tá trazendo novas ideias aqui para gente tá trazendo aqui os vídeos de trabalho de trabalho de arte beleza então falou galera obrigado a todos aí mais uma vez fica aqui o meu forte abraço aí a todos aí e fiquem com Deus e tem uma ótima semana a todos aí obrigado mais uma vez E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.